Meus olhos Eu queria a proteção dos braços teus O teu sorriso, o teu olhar, a tua boca Ao te beijar o teu corpo abracei Porque senti um amor sincero e puro Linda cigana, nunca mais te esquecerei O nosso amor durou somente um dia Hoje distante o meu coração te chama Eu preciso te abraçar e te beijar Eu não consigo te esquecer, linda cigana Você deixou a cicatriz no meu pobre coração Que depois de tantas juras ficou na solidão Preciso me livrar da poça que estou Preciso encontrar-te, ó cigana, meu amor O teu sorriso, o teu olhar, a tua boca Ao te beijar o teu corpo abracei Porque senti um amor sincero e puro Linda cigana, nunca mais te esquecerei O nosso amor durou somente um dia Hoje distante o meu coração te chama Eu preciso te abraçar e te beijar Eu não consigo te esquecer, linda cigana Eu preciso te abraçar e te abraçar e te abraçar Eu preciso te abraçar e te abraçar